Boa tarde a todos os ouvintes, todo mundo que está assistindo o programa. Foi um desafio, foi uma honra ter ido lá levar o livro. Em outubro de 2010, o Lula, então presidente, tinha feito uma visita aqui no porto de Itajaí. E eu na época trabalhava no SOS e no SAMU 92. No SOS a gente foi contratado para fazer a cobertura, para estar lá garantindo a segurança do presidente Lula na época. Então eu pude ir lá também apertar a mão dele. Então estou dizendo isso porque posso claramente definir o que eu senti apertando a mão de um e comparando o que eu senti apertando a mão do outro. Já vinha tendo a oportunidade há algum tempo, mas nunca encaixava a data, nunca encaixava as pessoas chaves que me levariam lá. É impossível chegar perto do presidente, é impossível chegar perto dele. É uma quantidade, são seis equipes e diferentes tipos de polícia. É uma série de guardas, é uma série de burocracias, são seis selos para entrar no Planalto. E eu só consegui isso em virtude da política. Quem me levou então, uma semana, dois dias antes de eu sair, ele me ligou, o Coronel Armando. Vitor, tu quer entregar alguma coisa para o presidente? Vem na segunda-feira que eu vou estar te esperando aqui. Eu vou falar com o General Madeira e nós vamos te levar até o presidente. Então para ver, para chegar perto dele, precisava de um coronel que falasse com o general que aí pudesse chegar lá. E eu vinha de Itajei para casa, as gurias aqui em casa, a mãe, a Aline, a Tialela, estavam na sala. E eu cheguei aqui meio esbaforido assim, porque eu vinha de moto e eu vinha pensando na moto. Poxa, o Coronel me ligou, o que eu vou levar para o Bolsonaro? Ele falou, pô, tu vai ver o presidente e leva alguma coisa para ele. E eu fiquei pensando, o Gênero está aqui. E eu vinha de moto pensando, vou levar uma camisa do Flamengo? Vou levar uma camisa do Marcílio? Eu vinha pensando, vinha na moto e vinha pensando, eu vou levar o quê? E vinha pensando, não me vinha nada de interessante na cabeça. Eu estava, pô, leva uma caneca, leva um presente. O que eu levo? Leva uma camisa da minha empresa? Leva um boné? Alguma coisa, eu vou ter que levar o presente. E eu vim de moto, lá na frente, aquele carro que carrega vidro, Gênero. Não sei se eles te falaram aqui da história? Não. Não falaram? Não. Aquele carro que carrega vidro, sabe? Como é que é o nome? Aqueles utilitários? Que tem aquelas estruturas que carregam vidro. Um vidro desse estourou na BR. Eu estava assim, uns 200 metros. Mas de longe dá para ver. O estilhaço, assim, quando ele cai o vidro na BR, faz aquele barulho, né? Eu passei de moto na hora, assim, vi estourar lá na frente e passei de moto por aquele vidro. E quando eu passei de moto naquele vidro, eu falei, meu Deus do céu. A pessoa, se eu estivesse atrás do carro, tinha estourado o vidro todo em cima de mim. Estava vindo de camiseta só na moto. E aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou ver o presidente e vou levar o livrão para ele? Não posso ser hipócrita. Eu tenho que falar a verdade. A verdade é essa. Eu não ia levar o livrão. Eu ia para lá e ia levar qualquer outra coisa. Eu não ia levar o livrão. E daí, claro, vou levar o livro. Então, vim direto aqui na casa da mãe, na casa das gurias. Estava na sala. E eu falei, ó, o coronel Armando me ligou. E eu vou conseguir falar com o Bolsonaro. Vou conseguir entregar um presente para ele. Eu vinha no caminho, aconteceu isso e isso e assado. E eu vou levar um livrão do vô. Vou levar um livrão da palavra de Deus. E aí, a mãe, ah, não, então leva e tal. Eu falei, não, eu vou comprar. Eu faço questão de pagar o livro. Se vocês quiserem me ajudar em alguma coisa, me ajudem com a passagem, mas eu quero comprar. Ah, virou uma coisa pessoal, né? E aí, para sair daqui foi como o Zeca falou. Eu parei várias vezes já naquele posto de gasolina. Era eu que estava conduzindo o carro. E a gente chegou no posto. A mãe está aqui. Não me deixa mentir nem escapar uma palavra. Eu cheguei no posto. Tem uma frentista lá que sempre me atende. Eu falei, olha, isso aqui é diesel S10. E lá, então, era na outra bomba. E aí, eu dei a volta no posto e fui na bomba do S10. Só que naquela bomba tem diesel S10 e tem gasolina. E o mais engraçado é que a mãe vinha me cobrando a viagem toda. Vitor, põe combustível, põe combustível, põe combustível. Lembra que a mãe falou? Não tema com a tua mãe, não tema. Foi, mãe, vamos naquele posto que eu conheço, que é um posto que eu já estou acostumado e tal. Coloca combustível. A gente foi daqui com o carro na reserva até Itagií. Lá, eu encostei o carro e aí abasteceu e foi a gasolina. E o mais engraçado é que se não tinha combustível nenhum no carro, ele não era para funcionar. Dali de Itagií até o aeroporto. E ele foi de Itagií até o aeroporto, um carro a diesel, no caso. Foi com gasolina até o aeroporto. É, então, é muita coincidência, né? Assim, é muita coisa para se chamar de coincidência, né? Depois, lá, lá eu fiquei quatro horas, lá eu fiquei quatro horas em Brasília com o livro na mão, porque é uma... é muito movimentada a agenda do presidente. E até o momento que deu para a gente falar ali, deu para fazer a entrega, ele ficou bem emocionado, porque tinha um bilhetinho da mãe escrito querido senhor presidente, esse é um presente da família Conceição e tal. E aí, quando ele leu aquilo ali na capa ali, ele já... ele parou ali, ele chamou... A imagem que a gente tem aqui é de um celular de um assessor que está comigo. Mas ele chama ali alguém dos dele ali para fazer a... Ele faz o sinal para um dos dele ali fazer o vídeo oficial, né? Ele chama ali o cara para... um fotógrafo ali, uma câmera da casa, do palácio, para fazer o registro. E a diferença de apertar a mão de um de outro? A diferença de apertar a mão de um de outro é o... assim, não é o objetivo, né? Também não estou aqui para fazer isso, mas... O Lula, ele carrega, ele carrega algo negativo. Pesado? Pesado. Ele é grotesco, ele é nojento, sabe? Ele é uma pessoa, sabe? Um boêmio da pior espécie, assim. É. E com o Bolsonaro foi diferente. Foi uma... ele é... Nitidamente consegue ver o peso que ele carrega nas costas. É um homem abatido, é um homem sofrido. Dá para ver isso nele. Ele carrega muita responsabilidade. E... É uma transparência. Parecia... Não vou fazer essa alusão, essa apologia, mas parecia um homem tipo do vô, sabe? Um homem sério, né? Um homem sincero. E ele, ao mesmo tempo, acalentou, sabe? Não fui abraçar ele. Foi ele que... Então, vem cá. Abraçou e tal. E completou. E um aperto de mão firme. A gente vê que na conversa que ele teve comigo e antes disso, é um homem que... Realmente passa essa... Uma segurança, né? Uma idoneidade. Um homem íntegro. Foi uma diferença discrepante, assim, entre um e outro. Então, só para nós saber aqui agora, em off. Ninguém vai saber. Claro. Microfone ligado. É verdade que quando ele leu o bilhetinho, ele olhou assim e disse... É a letra do dano, não é? Foi? Tá bom. Então, a visita foi boa. Quer vender o paletom que estava... Não, vender o paletom... Não, mas se tu quiser beijar a minha mão direita, eu não lavei ainda. Não, a gente brinca. Tem gente que fala, né? Ah, vocês endelsam o homem e coisa e tal. Mas, assim, eu tenho que levar em consideração que ele é a autoridade máxima do país. E a responsabilidade que ele carrega nas costas... Eu fiquei quatro dias lá. A gente ficou brigando lá com os deputados federais por causa de uma pauta ali específica da minha profissão. E outra que é do conservadorismo, né? A gente é firmar o compromisso de alguns deputados federais em defender o conservadorismo de Santa Catarina. Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas nós sofremos. Nós sofremos com o avanço do progressismo. Nós sofremos com o avanço da esquerda. Nós tivemos vários eventos aqui no Estado. Show da criança viada. Foi um exemplo. Nós temos avanços de ideologia de gênero nas escolas. A linguagem... Como é que se fala, Roberto? Linguagem neutra. Perguntei para o Roberto porque ele entende mais dessa parte. A linguagem neutra. Nós tivemos vários avanços que só conseguem ser derrubados através de política. Então, tem gente que é totalmente avesso. Ah, não gosto de política, não vou brigar por isso. O negócio é a religião e tal. Mas, se eu não brigar dentro da política pela religião, em breve, eu não posso mais exercer religião no Brasil. Pra ser... Eu... 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 Obrigado.